Décima prova, 100 metros dado borboleta, petizum masculino, prova será realizada em série única. A baliza 2, Lucas Cirilo, Rádio Clube. A baliza 3, João Vitor Araújo, César. A baliza 4, César Garcia, Brasil Dourado. A baliza 5, Caio França, Rádio Clube, patrocinado por Grand Park Hotel. A baliza 6, Carvalho Araújo, Fulmec. A baliza 7, Guilherme Guismão, Rádio Clube. A baliza 7, conferido. Décima prova, prova liberada, o cenário do geral informou o Reis. A baliza 5, Caio França, Rádio Clube. A baliza 5, Caio França, Rádio Clube. A baliza 15, Caio França, Rádio Clube! A baliza 15, Caio França, Rádio Clube. A baliza 6, Caio França, Rádio Clube. A baliza 19, Caio França. E aí caiu, oh! Valeu, Brasil! Valeu, Brasil! Nada bem, não sei. Correios em forma, décima primeira prova a 100 metros, Maduro Borboleta, PX2, Feminino, prova está realizada em série única. Vamos lá dar, baliza a dois, Antonieri Moreira, Prefeitura de Sapeçal, na três, Gabriela Cardoso, Rádio Clube, na quatro, Larissa Ortega, Apança, Gabriel Oeste, na cinco, Débora Xavier, César, Mato Grosso, na seis, Laiane, Luma da Silva, a palma de Sapeçal. A turismo, nasceu colocado na maturância da Caio França, do Rádio Clube, adicionado por Grafá Portel. Física do Número da Comissão de Sapecacia, do Brasil Donado, Mato Grosso. A turismo da Fata Minas e Louros, Convito Naranjo, César Mato Grosso. A turismo da Fata Minas e Louros, Convito Naranjo, César Mato Grosso.